Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Arma, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos continuar a campanha do Battlefield 4, dificuldade difícil. E eu parei nas montanhas com Lu, que era na prisão. Olá. Vinte e dois fuzileiros mortos no ataque, não há recursos suficientes para cuidar dos feridos. As águas controladas por Shang podem ter ficado para trás, doutora. Mas ainda não acabou. A gente precisa de todo mundo vivo e preparado. Que lápide, senhor. Eles não estão entre os mortos. Tá, porra. Beleza. Tá certo. E mais? Se eles forem capturados, quais as chances? Se eles forem pegos pelo Shang, acho que podemos dizer adeus. É isso aí. Mas não fomos capturados. Aliás, fomos. Vamos lá. Sua missão em Shanghai, Sargento Wreck. Nossa. Qual? Qual é? Porra aí. Que interrogatório. Ela tá ali como se nada tivesse acontecido. 2,255, caralho. Me para! Qual era sua missão em Shanghai? Pelo sangue na sala, ele vem com um lugar de tortura. Não mexe com ele, seu porco nojento. Vem me impedir, Sargento. Ai. Ah, Hacker. Hacker, agora tá firme. Agora tá firme, Hacker. Eu vou cortar a porra dos seus braços. Eu vou achar aquela puta da Honey sentar a porrada nela com eles. Ele é a porra do marido. O marido? Que marido? Você perdeu a noção? Você acha que eu sou burro, né? O cara com os curativos. Eu sei. Então, ele está vivo. O seu navio é o SS Valkyrie, não é? O que? O que você tá falando? Você não faz ideia de quem foi que trouxe de Xangai, não é? Como? O que é que eu estou aqui? O que é que eu estou aqui? Falou demais, Aish. Hacker! 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 O que é o fio de 3, eu não sei. Não joguei o F3. Você sabe alguma coisa sobre... O Jinji? Ouvi eles conversando. Sobre você. Sobre... O Jinji. Dizem que você sabe de algo. Aí, sargento. Acorda. Você é americano. Se lembra? Acha que seu país vai vir te buscar? Não. Você vai apodrecer aqui. Vocês não tem motivo para confiar em mim. Mas há um limite para que o homem possa fazer sozinho. Estava dentro da coisa. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então vamos lá. Vejo que você é forte e tem a habilidade necessária para nos tirar desse lugar de merda. Então eu confio em você. Você me entende? A não ser que o fedor daqui é o que você quer sentir. Nas últimas horas de sua vida. Ele vai fazer, cara. Arrancando carves. Como se sobrevive a uma explosão nuclear. Como eu. Ou se luta por liberdade. Como vocês dizem lutar. Não se pode. Esperar. A morte. Na prisão. Por que que eu não fez isso antes, cara? Mas elas. Ou liberdade. Esperou chegar aqui para fazer isso? Então vamos lá. Olha lá onde você vai com essa mão. Sobe. Anda. Para o lado. Você tem que pular. Eita. Ah, tem. Faz instalação elétrica. Vamos lá, Fuse. Sobe nos canos. Pula. Tchau. E agora? Vamos lá. A gente vem vir agora. Bom, ficando juntos, sobrevivemos. Agora, cuidado. Se você tomar tiro, se ferrou, fuzileiro morto não serve pra nada. O cara trabalhando com solda lá. Eita, porra. O cara vai vim ver se vai ficar onde? Tá morto. Ela tem que sair daqui, cara. Sua presença é uma tática. Já causou um tumulto em tanto. A torre no centro tem um sistema para neutralizar as travas manuais. Dá pra gente abrir geral de... Agora. Tchau. Pra 12. Eu te protejo. Vai pra lá e te bloqueia a trava. Fuja dos holofotes. Minha faca. Ninguém pode me ver. Toma. Olha a facada. Pra ninguém me ver. Tá. 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 Eu queria dar tudo de frente, cara. Falou. Vamos lá, vamos lá. Acerta o botão. Aí. Libera todo mundo. Abri a Icela, vai embora Hora do show Dá pra não morrer agora Meu Deus, cara, cadê a porta, maldita porta de novo Tá Fiz o primeiro a matar uns caras pra mim chegar lá de novo Não consigo ver, cara Cinco tiros eu morro, que é o problema Tem que ser com cuidado Perda, cara Cuidado também Aqui não tem coisa Meu Deus Mantir de doze, cara Morto Tá diminuindo, tá diminuindo Vamos lá Caralho 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 Cadê velho Morra Anda Corre Ai, vamos por aqui, né Não é longe, não é longe Partidinha chata, é que eu não quero ficar morrendo Por isso que eu tô cuidando tanto Vamos para o ar Sai de cima de mim, porra Anda logo Espera Pac Cadê o Pac? Vem fuder, eu deixo ele aqui Não tem Pac, não tem Pac, vambora Deixa eu só dar uma coisa E no Ultra Certo Pac, pra onde eles o levaram? O que você tá falando? O elevador tá ali, é a única saída Não, não vamos embora sem o Pac Escuta, eu é que não vou morrer Ou você vem, ou fica Merda Acabem com eles Viva a área Positivo, morto Merda Annä Ou ja Ah 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 Bota a cara ali e bota. Não tem munição, eu mereço. Porra, não tem nada aqui, cara. Agora, como é que eu faço? Vou acabar com eles! Vou ter que morrer, ou não. Eita, tem bala. Eita, tem bala. Eita, tem bala. Eita ali, é a única saída. Agora, vamos embora sem par. Escuta, eu aqui não vou morrer. Ou você vem, ou fica. Anda, não podemos ficar parados. Hacker, você confia nesse cara? Não temos tempo para discutir isso. Não temos tempo para discutir isso. Limpa a área. Explode! Explode! Porra, dá para pegar a arma, cara. Para até eu. Ficou. Ficou. Tranquil. Ficou. Tão fia. Tão fia. Ficou. Gata! Gata! Ficou. 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 Ui! 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 Que corre, que corre, que corre, que corre Como é o que é isso aqui? Vou carregar mesmo, errou, trouxa Turo a cabeça só Vambora Vambora Onde estamos indo? É por aqui? Por que você está nos ajudando? Não estou, vocês estão me ajudando Vambora Estamos fugindo, estamos fugindo Vambora Faz tempo desde que eu desci esse forço Tem esse cara Seu parceiro? Ele está bem? Onde estamos? Singapura, não é? Boa piada Seu amigo está brincando Eu sou iris Eu sou hacker Pac Pac Ah merda é isso Vocês não fazem ideia, hein? Vocês não entendem? Mas logo vão desculpa Aí, técnico em frente e desculpa Para levar chumbo Tem arma, pelo menos Tem arma, pelo menos Hora de cavar com a brincadeira L172 E... SV Vai dar Tem um modificador Daí Criada L172 Ele está tua L173 ami Criada L173 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 L174 O que é isso? Você vai descansar Olha isso Doce L173 Positivo, fogo! Tá aqui em fim, claridade. Tá atirando em mim ainda, né? Caralho! Tchau! Tchau! Tá de noite ainda! Essa puta bugada, cara! Tá de noite ainda! Tchau! Tchau! Demora pra morrer, velho! Merda, erramos! Tchau, tchau! Tchau! Positivo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Limpa a área! Limpo! E agora? Agora! Sala de controle! Onde está? Do lado do portão! Não se preocupe! Eu posso! Anda, anda! Sala de controle! É aqui! A sala de controle! Hacker! Entra aqui! Onde está? Ok, bom! Isso! Isso é bom! Eu acho que é bom mesmo! Boa! E aí Que agora, tchau! Vai! E aí Não se preocupe! Vamos, vamos, vamos! Virem! Tchau! Ele está falando que está vindo, gente. Aqui a pouco eu vou estar aqui, prepare-se. A gente está com o motor, explosivos, tudo o que puderam usar. Hacker, helicópteros acima. Está ouvindo do telhado. Anda, Hacker, para a corra do pneu de vez. Positivo! Foi. Tem mais lá. Tá bom. Pronto para seguir. Pronto para sair. Pronto para sair. Progredindo. Supressão. Não dá de jogar aqui. Não. Não. Aguardando o hacker. Pronto para sair. Pronto para sair. Pronto para sair. Fall go. Morto Morto Diz que não tem mais O Bora, bora, bora Para não demorar muito Aê, boa, tá abrindo Aí, essa porra tá emperrada Muito bem, viu? Dá pra passar por baixo, tranquilo É, não tem jeito Eu já tomo uma porrada Uff, ainda bem Eu não morri mais pra uma vez Eu, e agora? Desculpa, eu não cujo Puta da puta, sem mãe do caralho Você quer matar a Sakitaeia sem China? Depois de ela nos salvar? Fica calmo Vai se fuder, você entregou a gente Deixa eu explicar Foda-se, você não tem lealdade Você tá trabalhando com o Shang Não, eu não sou leal ao Shang Ele queria Jinji é morto, era a minha missão proteger ele É, olha onde ele chegou Ele é um homem morto Não, ele não tá morto Tá na boca, crianças A não ser que queira morrer aqui Eita, porra Só deu pra entender tudo agora A gente tá puto aí Onde é que a gente tá? Onde é que a gente tá? Caralho, que gelo Onde é que lugar é esse? Olha aquilo Liberdade É, liberdade só que não, né? Porque olha onde é que... Meu E agora? E agora? Bora Acabem com eles Pode deixar E agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pega equipamento, tem uma caixa de equipamento secundário e está aqui. Lança HE C4 e lança HE. Vai ter que ser diferente, foge, está fora do alcance da metralhadora. Opa, que agora a porra começou a ficar séria, rapaz. É você? Dá carinha aqui para mim, olha. Opa, eu acho que dei jeito em um blindado. Vamos lá. Vou dar a volta que é melhor, você tem que dar a volta. Tinha que iria entrar, velho. Que arma era essa, velho? Só que beijo. É, agora eu vou precisar de umas armas bem precisas, velho. Olha o Witch Nocter, velho. Está dando certo com ele. Dá um jeito naqueles caras lá, velho. Pode. Vai dar certo, fica aí. Vão atingirar. Não é fácil. Vão atingirar. Vão atingirar. Vamos lá, primeira. Se posicionar direito. Ou ele está saindo, aguardando. Atirando. Só que ela lança granada. Vão atingirar. E é, era. Como é que eles tão atirando? Botou a granada ainda, cara. Tchau. Tem mais? Fogo de supressão. Vem fora pelos hostis. Lá no cume. Deixa eu subir por aqui. Vambora, vamos seguindo. Caralho, esse barril aqui me tá... Caralho, cara, tá aí, velho. Oha! Tá se posicionando a frente dele, não viu? Já viram nós mesmo, então não tem por que eu chegar quietinho, tem que derrubar tudo aí. Isso! Lá está! Veja, americano! O teleférico! Cheio dele! Quem tem a hora? Vocês são teleférico! What? É bom, né? É bom tomar tiro de lança granada, né? O que vocês estavam fazendo comigo antes? Não... Vou pegar um pedaço aqui só para nós experimentarmos. Não! É bom! Vamos pegar um pedaço aqui, só para nós experimentarmos! Temos que sair agora! Vamo embora, vamo embora, acho que já matamos tudo. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. 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 Vamo embora.